Aaaaaah! Põe! Ha 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 ha! Põe! 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 Uau! Fenomenation! Numa cidadezinha exatamente como a sua, de um povo muito gentil. Que lindo, cara. Vivia o cara mais rabugento... Ah, geleiazinha de ameixa. Que o mundo já viu. Dos criadores de Meu Malvado Favorito, Petsy Sim. Você é um chato, senhor Frank. Tem a fofura de um caço... Oh, o que foi isso? Oh, senhor Frank. Checkpad. De novo? Que diabo é isso? Nunca é cedo demais... O quê? ...para se irritar com o Natal. O prefeito quer que o Natal seja três vezes maior este ano. Por 53 anos, o Natal não me trouxe nada, além de tristeza. Mas eu já sei o que fazer. Eu vou vir a Papai Noel e roubar os presentes de Natal. Se ele consegue entregar em uma noite, eu consigo roubar. O que o Papai Noel tem que eu não tenho? Me magoa. Isto reproduz perfeitamente o canto de acasalamento das rendas. Observe. Ah, olá. Desculpe, cabritinho. Eu estava chamando as rendas. O Grinch. Essa é a neve mais barulhenta que eu já ouvi em minha vida. Estrelando Lázaro Ramos. Fred! O que que tá fazendo? Então, tá. Bem-vindo que não aconteça o Зass Delaware inteiro within a parte do outro. Um reparti-lo Hamlão. Desculpe, cabritinho. Vestão Mapai Noel.